Esse é o desafio mais difícil na neve aqui do canal. Sim, foi uma corrida muito profissa. Eu passei por partes com alvos, rampas também com muita velocidade. E olha só, peguei até o carro foguete e fiz uma super manobra. Bom, essa corrida vai tirar o teu fôlego. Tá esperando o que? Chama a família e depois vem com o like. É, deixa o like aí. E fala, galera do YouTube. Lipão na área. E bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, eu tô bem nervoso pra essa corrida. Olha isso daqui. É o maior level asian que eu vou fazer na neve. Gente, o nome da corrida, como vocês podem ver ali, é Lipão. Viva Brasil. Bom, galera, é um level asian, tá? É um level asian que hoje eu vou fazer aqui no GTA na neve. Eu ainda não tinha feito um level asian, gente. Esse ano na neve. E tem que ter. Olha isso daqui, gente. Nossa senhora, tem até a rampa pra guiar a nossa curva, gente. É muito level asian. Ó, o nível da corrida tá muito elevado. Olha isso, gente. Você tá doido? Não. Pirei mesmo. Pena que ainda tá nevando aqui, né? A neve tá essa semana. É. Porque senão ia dar pra ver toda a cor da rampa, gente. Que é um... verde e amarelo. Cara, olha isso daqui, gente. Cara, vai ser bem difícil, tá? Olha, galera. Eu vou aqui por baixo. Oi. Vai, Liponzeira. Beleza. Deu bom, gente. Deu bom. Ai, eu tô com medo de derrapar, velho. Tô com medo de derrapar aqui que tá sinistro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, eu acho que eu não peguei o ângulo. Ai, galera. Quase que eu passei. É muito difícil. Olha, fazer isso daqui com o tempo normal já é complicado. Imagina na nevada. Olha isso daqui, ó. Cara, eu não sei se eu vou chegar ali, gente. Olha só, meu carro não tá chegando no checkpoint. Eu não sei como que eu vou chegar ali, galera. Não faço ideia. Vamos girar. Ah, mano. O carro deu uma curva... Mano. Agora eu ia passar. Olha isso, a gente ia passar. O carro... Volta ali, produção. Ele deu uma derrapadinha. O meu carro deu uma derrapada, galera. Ó. Mas que coisa, mano. Ah, eu não tô botando fé nisso. Eu não... Não, não. Mano, o que que aconteceu aqui nessa parte? Ah, eu não sei. Não, não sei. Aê, peguei o checkpoint, finalmente Ó, galera, eu não sei o que aconteceu nessa parte, mano Vocês sabem que eu tô invicto, né? 2023 chegou com tudo Eu ainda não perdi nada O que que tem aqui de tão difícil? Tem que de ponta cabeça aqui, por quê? Nossa, quase que eu passei já tudo em uma tentativa Eu acho que vai ser um pouco mais fácil, galera Tá nevando A neve vai ajudar a gente a deslizar Ah, tem que ir um pouco mais lento aqui, ó Nossa, que imitada Boa, passei Bom, tem duas pessoas na minha frente Que é o MTS e o Pitbull É Uma pessoa que se chama Pitbull tá na minha frente É porque ela tá bem nervosa Meu Deus, galera Que corrida bizarra Ok Passei aqui tranquilo Ó, mais uma pessoa A gente chegou aqui na minha cola Tá tranquilo, galera Tá bem tranquilo por enquanto Até a Rocket Volt que a gente pega Eu Assim Tá bem complicado Eu achei que ia tá até mais Porque essa neve, né Deixa a corrida bem escorregadia Bom, vamos lá Ó Vamos usar o Boost Tem que cair aqui, ó Quase Tem até um cone pra eu explodir Vou explodir Explodiu o cone Fui muito profissa E já pego até esse outro checkpoint Aqui, ó Ó Que isso Bom demais E depois dessa metada Explodindo ainda Aquele cone A gente já tá aqui na primeira posição Passei todo mundo Da gangue Cara, aqui vai ser difícil, hein, mano Ave Maria Eu tenho que fazer o seguinte, galera Ó Virar de puta cabeça Mas como que eu vou fazer isso? Ok, talvez a neve me ajude aqui Talvez, né Talvez É, me ajudou Foi de boa Ai, caramba Agora foi difícil, hein, manos Bem complicadinho aqui Mas eu volto Porque A gente Passa de tudo Vamos lá, vamos lá Perfeito Voltei Agora aquela viradinha, ó De ladinho aqui, ó Vem, culpa E passei Uh Peguei o checkpoint também XA-21 Voltamos com ele, galera O XA-21 Pera, isso Nossa, mano Olha o nível Olha o nível, meus amigos Olha o nível Uh Vamos de novo Olha o nível, galera Olha o nível Caixa aqui Uma parte fininha Ah, derrapou Aqui não teve E pessoal, eu acho que foi ontem Que eu postei aqui no canal Uma corrida bem complicada também Lembrando que tá saindo vídeo Todo dia aqui no canal, galera Dois vídeos por dia Então já fiquem ligados aí Se inscrevam no canal E vocês não podem perder Dois vídeos novos aí Todos os dias Fechou? Bom, será que eu tenho que voltar, galera? Provavelmente sim Vamos ver onde que tá o checkpoint Tá, o checkpoint tá dentro daquele tubo Então Vamos voltar O criador, ele fez uma homenagem Aqui pro Brasil Pra mim Pra vocês do canal também É aqui que eu tenho aqui? Não Calma lá Ele fez a sua homenagem, né Com uma corrida Totalmente verde e amarela Só que Infelizmente Tá chovendo Tá nevando Ai, ai, ai E aí A gente nem vai conseguir Apreciar a corrida Vamos lá, pessoal Fazer nosso nome Aqui, ó Vamos ver aqui, ó Vem aqui Sobe Cara, isso daqui é bizarro, mano Vem, cumpai Eu tô mitando Muito na neve Até level asiático A gente tá fazendo E agora, pessoal? Tem que fazer o que aqui? Tem que encaixar num alvo Eu pensei que fosse de ponta cabeça Mas pelo visto, não Cabeça Apenas encaixa Uns alvos aqui Nossa Agora encaixa numa outra rampa Velho, eu tenho que fazer isso aqui Quando a neve sair do jogo Sim, galera Quando a neve sair essa semana Depois de um tempo Eu quero refazer essa corrida Sem estar na neve O que vocês acham dessa ideia? Eu acho que vai mudar muito O visual, galera Vai ter uma bola de boliche aqui Ah, tem que encaixar um pouco mais no meio Aê, foi certinho Certinho Vai Mais pro lado Toda vez que eu vou fazer a rampa O carro dá aquela derrapada Aí, não derrapou Boa Você meio que tem que jogar um pouquinho pro lado Antes de derrapar Tem que calcular um pouco Só que esse cálculo Muitas vezes é difícil Bom Rocket Volt aqui O que que vai rolar aqui, gente? Beleza Eu tenho que encaixar Aqui dentro Boa Encaixei Nossa, galera Não é por nada, não Mas hoje Eu tô me saindo Super bem Eu tô Mano Depois que a neve sair A gente vai ficar ainda mais profissa Porque se você joga Bem na neve Pera Tu joga bem em qualquer lugar Tá, mas calma lá Vai ser difícil pegar aquele checkpoint Ah, tem uma rampa aqui embaixo Eu não tinha visto essa rampa Agora sim a gente usa o boost Pra chegar até Até ali em cima Muito bom Cara, eu não tinha visto Que tinha uma rampinha aqui embaixo Aqui tá sensacional Caramba Ó, eu ia chegar Mas eu acabei indo um pouquinho mais pro lado Yes Passei Vem A galera tá até saindo da corrida Depois dessa Me falta agora Três checkpoints Pra eu passar De tudo Ó, as bolas aqui, ó Hum Entendi É de ré Ó, se eu for de frente Pessoal, não dá Então Eu tenho que vir aqui, ó É Mitando Foi Caraca Caraca Eu mitei muito Velho Nossa senhora Mitei de novo Perfeito Ai, mas o carro aqui Ele derrapa, gente Muita neve Boa Meu Olha isso daqui Tem tipo um negócio que te guia Caramba, velho Mano Tô em choque, velho Tem tipo um negócio que guia você, mano Pra você fazer a rampa certinha E agora vamos lá pegar essa linha de chegada Ó, ó E aí Como que eu vou pegar a linha de chegada ali, ó Tá, até a linha de chegada é difícil Eu vou em linha reta aqui, pessoal Aquele speak Nossa, vai ser um instante bonito aqui Ó Ó Ó Eu passei em cima da linha de chegada Vamos de novo, ó Olha a estratégia A gente bate aqui numa escadinha, ó E aí Feio Vale, vamos zerar Vai, 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 vai Vem com o pai Passei do skill test level oásia na neve Gente, ó O negócio é o seguinte O meu livrão, ele tá disponível Deixa eu ver aqui agora Quantos por cento de desconto A gente, vocês vão ter no meu livrão Calma aí Quinze por cento, galera Mano, é um descontaço Quinze por cento de desconto Utilizando o cupom GANG Na hora aí que você for fechar o pedido Então, acesse aqui a minha loja Lojadolipão.com.br Ou escaneie esse QR Code Que tá passando aqui na tela E já adquira o meu livrão, ó Esse aqui tá fechadinho Bonitinho, lacradinho pra vocês Mano, eu tenho certeza que vocês vão gostar Tem muita coisa minha Muitas brincadeiras aqui Pra vocês interagir, tá bom? Então pede pro seu pai Pra sua mãe E utilize o cupom GANG Quinze por cento, tá? Agora no início do ano aí Pra vocês E é isso, família Tamo junto Um abração aqui do Manolipão Ó, hoje eu fui Ninja Até a próxima Fui E tchau, tchau 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 Tchau